Aí rapaziada que tá em Boston, o que é que vocês estão fazendo aí rapá? Volta pra cá, pra Pernambuco, o melhor carnaval do mundo. Cola aí que só tem show classe média alta. Valeu! E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, você que tá fora de órbita neste carnaval. O Latino News tá trazendo você pros melhores pontos do carnaval de Pernambuco. E como não poderia ser diferente, estamos aqui no domingo para levar você tudo o que aconteceu no domingo do Recife Antigo. Vamos lá, Marcosano! Sentei no tamburete, na boleia da Toyota, devorando sociedade, um punhado de amargura. Dura feito a rapadura, sem carinho de mamãe, muito cedo pra ternura. Propaganda colorida, custa caro e vende mais o sapato de um rapaz que deixou a terra escura. Chegando na cidade, verde em cana não tem nada, mijo fede na calçada, sanduíche é muito grande. Tanto carro, tanta fome, vou fugir pra outra terra, terra da desamargura. Minha calça verde é pura, já cheirei tanta besteira, já dormi até a esteira. Macaxeira, tua folha, parece uma estrela. Macaxeira, tua folha, parece uma estrela. Sentei no tamburete, na boleia da Toyota, vejando ansiedade, um punhado de amargura. Dura feita a rapadura, sem carinho de mamãe, muito cedo pra ternura. Propaganda colorida, custa caro e vende mais o sapato de um rapaz que deixou a terra escura. Chegando na cidade, verde em cana não tem nada, mijo fede na calçada, sanduíche é muito grande. Tanto carro, tanta fome, vou fugir pra outra terra, terra da desamargura. Minha calça verde é pura, já cheirei tanta besteira, já dormi até a esteira. Macaxeira, tua folha, parece uma estrela. Macaxeira, tua folha, parece uma estrela. Macaxeira, tua folha, parece uma estrela. Sentei no tamburete, na boleia da Toyota, vejando ansiedade, um punhado de amargura. Dura feita a rapadura, sem carinho de mamãe, muito cedo pra ternura. Propaganda colorida, custa caro e vende mais o sapato de um rapaz que deixou a terra escura. Chegando na cidade, verde em cana não tem nada, mijo fede na calçada, sanduíche é muito grande. Tanto carro, tanta fome, vou fugir pra outra terra, terra da desamargura. Minha calça verde é pura, já cheirei tanta besteira, já dormi até a esteira. Chegando na cidade, verde em cana não tem nada, mijo fede na calçada, sanduíche é muito grande. Tanto carro, tanta fome, vou fugir pra outra terra, terra da desamargura. Minha calça verde é pura, já cheirei tanta besteira, já dormi até a esteira. Cara, eu tô aqui com essa figura, com esse ícone da música, é o Silvério Pessoa, que vai falar aqui uma coisa, boa noite Silvério Boa noite, maravilha Silvério, eu queria que você dissesse pra toda a galera que tá fora do Brasil e aqui no Brasil também assistindo o nosso site Como você resumiria o Carnaval 2015 de Pernambuco? Olha, Carnaval 2015 em Pernambuco, partindo de Recife, é um carnaval plural, nada é decalcado, nada é copiado Tudo se recria, o frevo como pai de tudo, mas ao mesmo tempo ritmos de diversas regiões do Brasil E eu acho que isso é a grande atualização, a grande contemporaneidade do Carnaval de Recife e de Pernambuco, é exatamente essa É o frevo como pai de tudo, dialogando com outros ritmos, além de uma festa democrática de rua Venha pra cá, é isso aí Olha aí, aberta todo mundo e depois de ter uma figura como ele falado sobre isso, você não tem o que duvidar Carnaval é em Pernambuco Você que tá em Boston, debaixo dessa neve toda, você que tá aqui no Brasil, nesse calor todo, Tibério Boa noite, Tibério Boa noite, boa noite E você de Boston, que tá sofrendo aí no frio Você do Rio, que tá sofrendo no calor, porque aqui tá tudo mediano, tá tudo bem Nem muito frio, nem muito quente E se tá ou não, tá curtindo aí pelo Latino News, o Carnaval de Pernambuco Eu queria que você resumisse, pra o pessoal que tá em casa, o Carnaval 2015 aqui em Pernambuco Rapaz, resumir o Carnaval 2015, principalmente hoje é Meu maracatu pesa uma tonelada Eita! Vem conferir Olha aí, recado dado, recado entendido Como ele disse, vem conferir, você só confere aqui no Latino News É isso aí pessoal, andando aqui pelo Domingo de Carnaval No Marco Zero, quer dizer, todo um Recife Antigo, né? Mas, eu encontrei essa figura, que vai dar uma voltinha pra mostrar como ela está bonita Olha aí, é alguma parente da Cinderela? Sim, eu sou a prima da Cinderela Olha aí, tô despivitada tanto quanto Nossa! Pode beijar aqui, ela beijou do outro lado Pronto, ó, um passa na frente, a outra vem e me beija O negócio aqui tá bom demais Agora eu queria saber uma coisa, o sucesso do Carnaval tá sendo a Muriçoca Lá onde você mora deve tá assim, né, que eu conheço Então, como é que você se protege da Muriçoca? Eu só peço pra ela picar, pica, pica, pica Eita, a mulher tá é doida Já conseguiu muita Muriçoca, ou picada de Muriçoca aqui no Carnaval? Por incrível que pareça, eu só consegui 20 Eita, 20? Nossa, e olha que o Carnaval tá só começando Daqui pro Carnaval tem uma média, assim, de quantas quer encontrar? 60 Eita, danada a mulher gulosa, viu? Muito obrigado, feliz Carnaval e a gente vai continuando por aqui Eu posso dar mais um beijinho? Mande A Muriçoca é pica Ui! Gente, é isso aí, olha, vê só Eu sei que eu sou um gato Acabei de encontrar outro Mas esse aqui é pingado Eu vou chamar aqui a pessoa que tá por baixo Dessa leve fantasia, nesse calor Pra falar um pouquinho pra você Seu nome, querido? É Flaviano E ele vai explicar um pouquinho da história dos gatos pingados pra gente E pra vocês que estão aí, lá nos Estados Unidos Por que o nome do bloco gatos pingados O bloco de um homem só Eu tinha um bloco de Carnaval lá no meu bairro Era um bloco, eu gostava muito Era no sábado, antes do Carnaval Mas aí eu chamava os amigos E todos os anos aparecia pouca gente Eles não iam Aí eu disse, bom, então Se não vier ninguém, ficar somente um gato pingado E tiver o Carnaval na veia Como é do pernambucano Vai sair bloco do mesmo jeito E aí eu criei o gato pingado Era uma fantasia bem mais simples Era uma camisetinha e tal E eu fui pra Olinda E a coisa deu certo As pessoas entenderam a brincadeira E já faz aí 11 anos Que eu saio direto com o personagem O gato pingado E é a maior festa na rua É a maior alegria Olha aí, porque pro pernambucano Qualquer motivo é motivo pra festa Isso nos orgulha Isso mostra que o nosso Carnaval É diferenciado É alegre, é colorido E principalmente É um Carnaval feito pelas pessoas E você que está acessando o nosso site Nos Estados Unidos Em qualquer país da América Latina Principalmente a Flórida Que tem muitos latinos Se você tiver uma oportunidade Venha brincar o Carnaval aqui Traga uma fantasia Mas se não tiver Venha que a gente dá um jeito aqui Olha aí, bom recado do gato pingado E você que não pode vir aqui a Pernambuco Curte aí pelo Latino News Porque se você não vai ter a folia A folia vai até você aqui no Latino News Galera, hoje é domingo Você está curtindo tudo o que rolou Aqui no Marco Zero em Pernambuco E olha só Aqui não é só frevo não Tem maracatu Tem rock Tem tudo Porque o Carnaval do Recife É multicultural Olha só E olha só O Carnaval O vermelho amarrado na cultura do ron A roupa será cada insumida no céu Iluminismo, tudo o visto do jubis A vacuna de estator hoje pela quantidade que se pensou O paraíso dessa vez é lá Como um lugar sem nome Como um ganho de um banco de lugar Com o ganho de um banco de lugar A aplicação de um dedos que acorda O vermelho amarrado na cultura do jubis 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 Muito obrigado O banco de ajuda Gente, eu tô aqui, eu tô ficando importante, viu? Olha de quem eu tô ao lado Gente, e o pior de tudo Tem projeto novo por aí Senhora Presidente É um prazer estar aqui perto da senhora Senhora Presidente, o que foi que lhe abalou lá de Brasília Pro Carnaval do Recife? Ah, querido, foi uma vez Quando o Lulinha tava no poder Ele me chamou Gostei tanto que continuo vindo, querido, sempre Pronto, aí agora criou esse projeto Que é pra abastecer o Carnaval Com certeza, querido Abastecer o Carnaval aí também, né? O povo tá com esse negócio de impeachment Então se a gente der qualquer coisinha pro povo O povo deixa de fazer impeachment, né, querido? É pra cachaçar todo mundo e calar a boca Ela já pegou até um bronze aqui nas praias do Recife, né? Deu uma voltinha pra ver a elegância da Dilma Deu uma voltinha, senhora Presidente, por favor E a volta dela é tão rápida A senhora tá sabendo do sucesso de uma tal de Muriçoca por aqui? É, querida O bicho tá pegando, viu, querida? Tá pegando, a Muriçoca soca ou pica? Rapaz, comigo ela tá picando, ju Olha aí Até a Presidente foi picada pela Muriçoca Tem algum recadinho pra mandar pro pessoal lá Da Petrobras ou alguma coisa do tipo? Não, querido Recado nenhum pra Petrobras não, querido Até porque a Petrobras tá me apoiando, né, querido No meu projeto aqui Do Bolsa Cachaça Pra até dizer ao povo que venha Venha pro Carnaval do Pernambuco Que é bom demais Olha aí Recado dela, viu É lei, é mandando pra você Então vem também Se não pode vir até aqui Vem pelo Latino News É isso aí galera Depois de tanto rodar Você curtiu aí Um pouquinho do que rolou No Carnaval de Recife Neste domingo Mas olha, se prepara Que o Latino News não descansa Não dorme E não tem nada Que nos prenda E amanhã Tem muito mais Até quarta-feira de cinza Você vai curtir Muita coisa Do Carnaval Pernambucano Só aqui No Latino News E eu fui E amanhã 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 O que é isso? 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 O que é isso?